Antes do vídeo começar eu quero avisar que eu postei vídeo lá no canal de games de Pop Playtime jogando pela primeira vez Vão lá, tá aqui na descrição e nos comentários fixados Ei, o que vocês estão fazendo? Você tá tentando voar? Pera, pera, não Isso não vai dar certo Nestor, para de se jogar Eu vou mostrar pra vocês como se voa Só joguem fora esses balões O que vocês precisam é de hélio Hélio é mais leve do que o ar e ajuda o balão a voar Viu? Agora vocês tem que saber quantos balões vocês precisam Ok, mais que um Ei, ei Inala Legal, né? Dá pro Nestor Não, 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 é muito A gente nem te escuta agora Tá igual uma pita de cachorro Agora, no caso de der errado É melhor a gente saber o que fazer Então deixa eu olhar no meu celular Então no caso do Nestor, acidentalmente voar pela janela ou algo assim A gente tem que ligar pro 190 ou pro corpo de bombeiros Pera, deixa eu ver Qual o número do 90? Oh, ah tá Ei, cadê o Nestor? Ei Robert, você pode fazer isso? Mais um milhão de vezes? Sim Isso, seremos capazes de nadar em ursinhos de goma Isso é muito lento, Robert Jogue isso Espera Por quê? Oh, uma cataputa para goma Tenha segurança primeiro Vamos lá em cima Está carregando 3, 2, 1 Vamos Oh, não Isso não é bom Achei que cometemos um erro, pessoal Ei, o que vocês estão fazendo? Robert está perdido Não, estamos perdidos Psst, Nestor Quebre o primeiro bloco de areia e bota uma tocha embaixo Mas por quê? Porque isso vai fazer o Caílo Por quê? Porque vai ser engraçado, ele vai se machucar Mas por quê? Néstor, só faz Tá bom Isso foi engraçado Mas por quê? É Mas por quê? Robert, nós temos que tentar isso Você é um desenho Vamos lá Vem, bora Só pega um pouco Farelos Um é o suficiente Ali tem um Vai, vai Fica Oh, não Robert A gente vai sentir sua falta, Robert Robert, você está bem? O pastor não quis te comer? Não, não Oh, ok Eu pensei que você tinha morrido Chegou a hora Eu vou comer meu sanduíche Que esperei o dia todo Robert Robert Ei, minha mão está presa Por favor, me ajuda Sim, traz aqui Obrigado Apenas puxe Vamos, vamos Droga Ok, deixa eu tentar outra coisa Eu tenho um sabonete aqui Deixa eu apenas lubrificar minha mão aqui bem rápido Tá bom Vamos tentar de novo Oh, finalmente O que foi? Por que você fez isso? Isso não é impressionante O que é isso? Você deveria me assustar Verde significa amigável Groca Quem é quase que eu não me ame